Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, trazendo agora uma novidade aqui para o canal. Como vocês podem ver, nós postamos um vídeo a respeito do meu novo corte de cabelo, eu ensinando meu marido a cortar cabelo, né? Quem não tem como caçar com o gato, é bom a gente economizar na crise, né? Então, assim, tudo que eu quero fazer assim que fica difícil para mim, eu peço auxílio para ele, mostro para ele como faz e ele faz certinho. Então, hoje eu vim trazer uma novidade para vocês sobre produtos de cabelo. Quando eu cortei o meu cabelo, como foi dito no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, nós vamos deixar o link aqui, aqui ou aqui, e você assiste lá para você ver o que foi feito, o porquê do corte. Meu cabelo estava bem comprido, só que porém danificado, estava bonito, mas só a aparência, muito ressecado. Então, antes, há uns três meses atrás, eu fiz uma progressiva e o meu cabelo não é um cabelo bom para fazer química, ele não suporta chapinha. Então, ele ressecou muito, mas muito mesmo, ficou bem liso, ficou bonito, só que porém duro, ressecado e eu não gosto daquele aspecto do cabelo chapado, né? Aquele liso, duro, escorrido, né? Então, assim, eu gostei bastante do efeito da progressiva, porque dá um brilho muito bonito no cabelo, né? Só que fica aquela coisa assim, que dá para ver que é progressiva. Então, assim, eu trabalho com cabelo já há muitos anos, sou cabelereira há sete anos, né? Então, assim, eu quando eu faço um cabelo, eu procuro usar produtos que não dá esse efeito, né? Assim, deixa o cabelo estaqueado, vamos dizer assim, né? Então, nós fomos lá, cortamos, tiramos em média 20 centímetros de cabelo e agora eu estou usando um corte chanel, né? E no dia que eu cortei o cabelo, eu usei um produto que chegou aqui no meu salão, que eu queria muito testar, que eu queria muito ter aqui para passar para as minhas clientes, que é o desmaia cabelo, famoso desmaia cabelo, né? Então, eu utilizei ele, fiz a lavagem do cabelo, como está lá no vídeo, passei, né? Sequei no secador, não fiz uma escova, né? Porque meu cabelo, como eu disse, ele não se dá muito bem com chapinha, escova, essas coisas, resseca muito as pontas. Mas eu finalizei com uma chapinha. Gostei muito do resultado do desmaia cabelo, só que, porém, a minha raiz, a raiz do meu cabelo, meu cabelo é um cabelo misto, que é raiz oleosa e ponta seca. Então, para o meu cabelo, o desmaia cabelo desmaiou muito o meu cabelo na raiz, ele ficou oleoso, né? Mas só que, assim, o resultado de hidratação e de brilho é impressionante. Eu gostei demais e ultra recomendo quem trabalha com salão, trabalha fazendo cabelo, utilizando as suas clientes. Ele recupera muito o cabelo. Então, assim, deixou meu cabelo muito bom. Só que, agora eu vou soltar aqui para vocês verem, que eu estou com metade dele preso, que eu estava fazendo uma maquiagem, e olha só. Ó, aqui já dá para ver, né? A oleosidade, aquela coisa horrível, né? Parece que você acabou de cozinhar, estava fritando pastel e pegou tudo do seu cabelo. Agora eu vou lavar e eu estou utilizando uma nova linha de shampoo, vou experimentar hoje, da Salon Line. É novidade agora também, né? As meninas estão super usando. Tem muitos vídeos de tutorial a respeito desse, de resenha desse produto aqui. E eu vou experimentar no meu cabelo, né? Porque eu pretendo manter ele, assim, nesse comprimento por um bom tempo. Mas, ele é um shampoo que ele é um concentrado de vitaminas, né? Ele tem whey protein, vitamina A, óleo de rícino e depantenol. Então, assim, ele é uma recarga de vitamina para o cabelo. Só que, porém, ele não pode ser utilizado todos os dias para uso de lavagem comum de cabelo. Por quê? Porque devido a ele ser ultra concentrado, ele pode até, de repente, causar queda, né? Que a menina que me orientou a respeito desse shampoo aqui, ela falou assim, olha, se fosse você, eu ia usar uma vez só por semana. Porque, como ele é muito potente, ele pode, de repente, causar queda. E é verdade, né? Os produtos, por exemplo, o desmaia cabelo. Ele não é um produto que você pode usar todas as vezes que você lava o seu cabelo, não. Uma, porque o cabelo acostuma, para de fazer efeito, e aí ele começa a dar o efeito contrário, né? Então, esses produtos aqui, esse daqui adequado usar uma vez por semana. Dependendo da quantidade de lavagens que você tem, né? Tem gente que lava o cabelo todo dia, a cada dois dias, três dias, uma vez por semana, a cada quinze dias, né? É muito tempo, né? Mas, cada um com seus costumes, né? Eu costumo lavar de cinco em cinco dias, porque o meu cabelo, ele não é um cabelo que, assim, ele é... Ele não tem aquela oleosidade muito grande, então, assim, ele fica limpinho, né? E como a maior parte do tempo eu tô com o cabelo preso, então ele não suja, né? E aí, o que que eu faço? Agora, eu vou lavar o cabelo, vou utilizar, né? E como eu lavo o cabelo, assim, nesse espaço de tempo, o que que eu faço? Eu uso ele uma semana assim, uma semana não. Uma semana assim, uma semana não. Pra quê? Pra que meu cabelo não acostume com ele, né? E pare de fazer efeito. E também não ocorra, né? O efeito inverso. E deu aqui em seguida, depois de eu passar esse daqui, eu vou passar o Pantene. Pantene Restauração, esse shampoo é maravilhoso. É muito bom pra quem tá com dano no cabelo, pra quem tá com problema de queda, né? Cabelo quebradiço, ponta dupla, pra quem fez química, né? Ele é muito bom. A máscara reconstrutora da Pantene é ótima, recomendo muito. Então, eu vou lavar, né? Vou passar primeiro uma mão do SOS Bomba, que eu já falei a respeito dele, né? Vou passar um polivitamínico, um restaurador, porque a gente usa duas mãos pra deixar o couro cabeludo bem limpo, né? E vou passar depois essa máscara que eu comprei aqui, ó. Eu gosto muito, muito dessa linha de produto que é da Haskell. Olha só. Cavalo forte, né? Tudo potente pra deixar o cabelo tinindo, né? Quem trabalha com cabelo, né? O cabelo da gente é o cartão postal, né? Então, olha só. Eu vou usar essa máscara aqui. Ela é uma máscara de hidratação. E ela contém uma coisa que eu amo, que é a biotina, depantenol e queratina. A biotina, pra quem não sabe, ela ativa, acelera o crescimento do cabelo, além de fortalecer. Em qualquer farmácia você encontra os comprimidos da biotina. É super baratinho e vale a pena testar. Vou trazer uma resenha a respeito desses comprimidos na próxima vez. Vou abrir aqui pra vocês verem a consistência dessa máscara. Muito cheirosa. Uma delícia. O perfume, olha só. Super concentrada. Então, eu vou estar lavando o meu cabelo. E assim que o meu cabelo estiver pronto, seco, eu venho mostrar o resultado, ok? Já lavei o cabelo. Apliquei os produtos. E eu tenho uma notícia pra dar. O Salomania Bond Mines. Já vai entrar pra minha lista de produtos favoritos. Um shampoo que deixa o cabelo muito macio. Muito mesmo. Gostei muito do resultado dele. Comprei só o shampoo pra testar. Se o shampoo já é assim, imagina a máscara, né? Então, eu gastei um pouquinho pra poder trazer essa novidade pra vocês, né? Olha o resultado do meu cabelo, ó. Eu lavei e sequei agitando no vento. Aí não dá pra ver muito, né? Porque minha câmera não é lá de muita qualidade. Mas o cabelo ficou muito macio. Muito sedoso. E ficou muito brilhoso. É exatamente o efeito que eu gosto no meu cabelo, né? Então, eu usei primeiro o shampoo Salom Lining. Passei a primeira mão. Deixei ele ficar um pouquinho. Passei esse daqui da Pantene, né? Como eu havia dito. E deixei a máscara da Haskell. Cabelo forte. Cavalo forte. Melhor dizendo, né? Que deixa o cabelo forte também. Por 15 minutos ela ficou agindo. Assim, o meu cabelo... Eu tô com um monte de cabelo novo nascendo, né? Então, por mais que eu passe o óleo finalizante, o bendito não deita. Não adianta, né? Então, assim... Eu usei pra finalizar depois da máscara, né? Antes de eu secar com o secador. Eu passei esse olhinho aqui, ó. Do Avon. Que é da linha Advanced Techniques. Tratamento nutritivo. Eu gosto muito desse óleo finalizador aqui. Porque ele dá um brilho muito bonito no cabelo. E ele não deixa o cabelo pesado. Tem certos finalizadores que a gente passa. E que deixa aquele cabelo, assim, com aspecto que parece que nem lavou. Né? Então, assim... Eu costumo passar nele antes de secar o cabelo. Gosto de passar no cabelo molhado. Porque daí o efeito dele é muito melhor, né? E ele funciona também como um protetor térmico. Então, o resultado da minha lavagem de cabelo hoje. Retirando o desmaio a cabelo. Que eu vou trazer uma resenha quando vier uma cliente aqui. Né? Próxima vez que eu for usar o desmaio a cabelo. Eu vou fazer uma resenha sobre o produto. Pra vocês verem o passo a passo do produto sendo aplicado. Como é que ele funciona, né? Então, assim... A respeito desse shampoo aqui, gente. Eu tava lendo, ó. Que a menina da farmácia que me orientou, né? Não uso todos os dias. Uso uma vez por semana, né? Que eu fui comprando a farmácia. Porque na cidade onde eu tô morando. Infelizmente, ainda não tem casa de cosméticos, né? Então, a cidade mais próxima aqui que tem a casa de cosméticos. Ela fica a uma distância de 15 quilômetros, né? Então, como eu tava com pressa de conhecer o produto, comprei ele mesmo, né? E, assim... Aqui tá falando que é de uso diário. Que é sem sal, né? Eu não gosto de usar o produto todos os dias. Quando esses shampoos são, assim... Tipo esses, né? Bem bombado. Bem vitaminado. Eu não gosto muito de usar todas as vezes que eu lavo o meu cabelo. Porque, como eu falei pra vocês, o cabelo habitua, né? Então, eu intercalo. E nunca gosto de usar o mesmo produto. Acabou, eu vou lá e compro o mesmo, né? Esse daqui eu vou comprar pra ter pra linha cliente, né? Pra mim passar nas minhas clientes. E, assim, pra mim usar de vez em quando. Mas eu amei, super amei o resultado e super indico. Ótimo shampoo. Muito cheiroso. E, assim, gostoso de usar, né? Aqueles shampoos, assim, que você passa... Na hora que eu enxaguei o cabelo, parecia que o cabelo tava condicionado. Já, muito bom mesmo, né? O Pantene. Isso daqui não tem nem o que falar também, né? É ótimo. Perfeito, né? E a máscara da Cavalo Forte, eu gostei muito. Também indico muito os produtos da Haskell. E hoje eu vim aqui trazer essa dica de produtos pra cabelo. Com produtos mais acessíveis, né? Por quê? Porque não é todo mundo que, às vezes, tem condições, né? De comprar os produtos mais caros. Existem, sim. Só que, assim, existem produtos muito bons, num preço acessível. E eu vou sempre estar trazendo tutoriais, assim, pra vocês. Ensinando a cuidar dos cabelos, a manter a saúde dos cabelos, a beleza dos cabelos, né? Principalmente pra quem gosta do cabelo claro, ou do cabelo longo, né? Pra quem usa alisamento. As técnicas de cuidado com os cabelos. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer aprender sobre alguma coisa, você deixa comentário pra gente aí, que a gente vai estar providenciando o vídeo pra você, ok? Eu agradeço vocês, o tempo que vocês tiraram pra estar vendo esse vídeo. Peço que você curta, por causa que eu investi um pouquinho aqui pra trazer esse material pra vocês, né? Pra trazer essa resenha, só que vale muito a pena, né? Então, eu peço que você dê um joinha aí, clique em gostei. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com as suas amigas, por causa que, assim, aquilo que é bom, a gente não pode guardar pra gente, né? A gente tem que compartilhar. Esse shampoo aqui, se eu não me engano, eu paguei R$22,00 nele. É um shampoo bem barato, né? Esse daqui, da Pantene, em torno de R$15,00, alguma coisa assim, R$12,00, R$15,00, né? E a máscara, que foi um pouquinho mais cara, que foi quase, acho que R$39,00, alguma coisa assim. Não lembro muito bem o preço, não. Mas, assim, eu sei que deu menos de R$100,00, tudo que eu comprei, né? E são produtos, assim, que se você souber usar, né, ele vai fazer o efeito desejado no seu cabelo esperado. E você vai ter produto pra muito tempo, porque são produtos que eles rendem, né? Uma coisa importante, gente, que eu quero compartilhar antes de terminar o vídeo, que eu agora acabei de me lembrar, não deixa resíduo de produto no cabelo, principalmente de máscara. Tem pessoas que tem o costume de lavar o cabelo e deixar um pouquinho, achando que aquilo vai fazer efeito. Aquilo detona o cabelo, tá? Não deixa resíduo de produto. Às vezes a palavra não sai, né? Mas essa é a palavra. Não deixa resíduo. Assim que você terminar a sua hidratação, sua nutrição, reconstrução, seja lá o que você for fazer aí, enxágua o cabelo, ok? Um abraço pra todos vocês e até a próxima!